Você vai fazer o concurso do TJRJ, mas não sabe interpretar as questões? Está pensando em deixar para lá por conta do raciocínio lógico? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira, e nesse vídeo eu vou te mostrar como estudar raciocínio lógico para o TJRJ. Isso mesmo, vou te ensinar a interpretar e chegar no resultado, por que a questão quer. Show de bola? Vem comigo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai ver aqui nos assistir. E agora, vamos lá resolver. Galera, primeira coisa, deixa eu ver aqui, tudo ok? Beleza. Vamos lá, primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, galera, é o quê? É o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50, né? Óbvio, tem muitas outras coisas, não sei se é a primeira. A primeira é na hora de resolver as questões, vamos ser mais específicos. A primeira coisa que a gente ensina na introdução do curso é outra coisa. Mas enfim, vem cá. O que é o método dos 50, pessoal? Só de você ler o problema, você já resolve. Sério. Só de você ler o problema, vamos ser mais específicos. É método dos 50 por quê? Só de você ler o problema, você já identifica, já resolve 50% dele. Como assim, Renato? Como assim eu já resolvo 50%, galera? Só de você ler, já vai 50%. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você já está com 50%. Olha aí, ó. Vamos lá. E ele é muito simples, é só sublinhar. Olha só. Considera a sentença. Se Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. Show? É correto concluir que... Aí você, meu Deus, o que eu vou fazer, Renato? Olha para cá. Juvenal foi trabalhar, então Rosalva não saiu de casa. Aí você, caramba, como é que eu vou fazer isso? É correto concluir. Galera, toda a questão que te dá o conectivo, sem então, tá? Porque na lógica tem os conectivos, sem então é um deles. E pedir para concluir algo é uma questão de equivalência. E equivalências são duas. Aqui no método MPP... Mas, Renato, só existem duas? Não. Existem milhares. Mas as que estão em concurso são essas duas, tá? Inclusive, eu botei o link aqui embaixo de uma aula teórica que eu te explico passo a passo para você arrebentar. Tudo bem? Aqui eu vou falar o que você precisa para resolver. E lá eu te explico passo a passo aqui no YouTube mesmo. Equivalência 1. É o que a gente fala do nega tudo inverte, tá? Equivalência 1 é o que a gente chama de nega tudo inverte. E a equivalência 2 é o Neymar. O que é o Neymar, galera? Nega. Você vai mudar para o ou. Vai negar da frente. E manter. Aí de trás, né? Mantém. Show? Ok. Então, vamos lá. Equivalência 1. Nega tudo inverte. Equivalência 2 é o Neymar. Você nega da frente. Você muda para o ou. Nega da frente. Mantém a de trás. Renato, como eu vou saber qual das duas usar? Galera, primeira coisa. Você tem que aprender a engatear. Na vida é assim, não é? Aprender a engatear. Engatear é identificar na questão. Identificar que é a equivalência. Já aprendeu? Segunda coisa. Você tem que saber usar, né? Andar, né? O que a gente aprende na vida? Engatear, andar e correr. Não adianta tu querer correr se tu não aprendeu a engatear. São processos. E o método MPP é isso. São processos que, se você seguir, tem resultado. Então, o que acontece? Primeira coisa, engatear. O que seria? Identificar que o problema é de equivalência. Já aprendemos. Segunda coisa, galera. Aprender a usar as equivalências. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Rápido. Se A, então B. Bom, tem espaço. Vou ver aqui no retorno se tem espaço. Equivalência 1. Nega tudo inverte. Se não B, então não há. Eu tô um pouco resfriado, né? Eu não sei nem ser resfriado. Eu acho que é mais uma energia. Então, olha pra cá. A equivalência 1. Você nega tudo inverte. Se não B, então não há. Show de bola. E a equivalência 2, galera. O que você faz na equivalência 2? A equivalência 2. Vou deixar só a tela aqui. Pra não ter problema, tá? A equivalência 2. Primeira coisa que você faz. Você muda pro O. Por quê? Todas as equivalências que caem em prova. Elas relacionam o conectivo C, então. A primeira não muda. Você nega tudo inverte. A segunda. Você tira o C, então. Bota o O. E bota o Neymar pra jogar. Nega na frente. Mantém atrás. Vai ficar no A ou B. Show? Então, é assim que você vai fazer as equivalências. Agora, Renato. Qual das duas eu devo usar? Se tem duas. Eu fico confuso com isso. Vamos acabar com essa confusão? Pra acabar com essa confusão... Deixa eu voltar aqui. Pra acabar com essa confusão é bem simples. É só você lembrar que... Você sempre vai começar usando a equivalência 1. Se tiver a resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá o C, então. E eu vou negar tudo e inverter. Rosalva não saiu de casa. Vai ficar Rosalva... Né? Saiu de casa. Se Rosalva saiu de casa... Juvenal foi trabalhar. Juvenal... Não foi trabalhar, né? Tá aí. Não foi trabalhar. Pronto. Essa é a equivalência que eu tô buscando. Se Rosalva saiu de casa, então... Juvenal não foi trabalhar. Show de bola? Aí eu vou ver se tem essa resposta. Vamos lá? Se Rosalva saiu de casa... Letra E. Se Rosalva saiu de casa, então... Juvenal não foi trabalhar. Maravilha. Marca o V da vitória. Letra R. Marca aí. Perdão. O V da vitória. E bora aprender. Vamos pra próxima. Show de bola? Tranquilo? Assiste a aula que eu falei com vocês aqui embaixo. Que tu vai aprender o passo a passo. É uma aula teórica. Tu vai aprender. Tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Vem comigo. Em uma empresa trabalham homens e mulheres. Sendo ao todo 80 pessoas. Sublinhei. Olha o método de 50 aí. Dentre elas, sabe-se o quê? 20 falam inglês. 45 são homens. 26 mulheres não falam inglês. O número de homens que trabalham nessa empresa e não falam inglês é... Ele quer o número de homens que não falam inglês. Aí você... Ai, meu Deus. Galera, se liga na parada. Toda vez que você tiver informações assim... No caso, você tem duas informações. Toda vez que você tiver duas informações sem interseção. E que as outras duas sejam do tipo acontece, não acontece. Você vai montar na tabela. Como assim? Quais são as primeiras? Homens e mulheres, né? Mulheres, né? Então, vou botar aqui homem e mulher. Não tem interseção. Correto, não? E qual é a segunda? A segunda é... Acontece ou não acontece. Ou seja, fala inglês ou não fala. Perdão. Fala inglês ou não fala inglês. Ok? Você monta essa tabela. Homem e mulher. Aí só bota total aqui embaixo. Homem e mulher. Total. Fala inglês. Não fala inglês. E total. Show de bola? É isso. Tá legal? É isso que tu faz. Homem e mulher. Total. Fala inglês. Não fala inglês. Total. Tudo bem? E aí tu começa a botar ali o que a questão deu. Qual foi a primeira coisa? Ao todo, 80 pessoas. Então, o total geral é aqui. São 80 pessoas. Show de bola? Estou vendo aqui no meu retorno. Está bem? Tá. 80 pessoas. Está legal? Depois, dentre elas, sabe-se o quê? 20 falam inglês. Então, qual o total de pessoas que falam inglês? 20. Botei. 45 são homens. Total de homens, 45. 26 mulheres não falam inglês. Então, o número de mulheres que não falam inglês são 26. 26 mulheres não falam inglês, correto? Aí ele pergunta, o número de homens que trabalham nessa empresa e não falam inglês? Ele quer o número de homens que não falam inglês. Pô, tranquilo. Olha pra cá. Vem comigo. Pô, qual o total de pessoas? 80. Quantas falam inglês? 20. Então, quantas não falam inglês? 80 menos 20, que dá 60. Então, 60 pessoas não falam inglês. Tudo bem? Agora, pra eu achar os homens que não falam inglês, que é isso aqui, é só eu pegar os 60 e diminuir de 26. 60 menos 26, ó. Faz a conta aqui. Aqui vai dar 5. 10 menos 6, 4. 34. Opa. Então, quantos homens não falam inglês? 30 e 4. Marco o V da Vitória. Viu como essa tabela é muito poderosa? Ela é muito poderosa. Pega a questão assim, começa a aplicar, tu vai arrebentar. A última banca foi a FGV e a gente tá trabalhando em cima da FGV. Essa questão é uma questão da FGV e a FGV cobra o tempo todo. Tá bom? Então, faz isso, cara. Não adianta nada. Você vem aqui assistir a aula e não botar em prática. Se você não botar em prática, não vai adiantar nada. Então, bota em prática que tu vai ver as coisas acontecendo. Tá bom? Faz isso aí e me diz. Se você botar em prática, você vai chegar aqui como a nossa aluna Gabi. Olha que legal que a Gabi Ferre mandou. Prof, quero agradecer pelo estudo com vocês. Comprei o curso e não me arrependo. A prova do MP... O MP aqui no Rio. O MP RJ, provavelmente você fez, né? Tava fácil pra quem estudou com vocês. Não sei o gabarito ainda. Nem quantas irei acertar. Porém, é discutível que respondi cada questão com confiança e rapidez que nunca tive antes. Sempre me dei mal em RLM. Independente do meu resultado, obrigado. Minha evolução é visível pra mim. É isso. É isso que o método faz. Essa transformação na vida das pessoas que não acreditam, não sabem nem interpretar. E quando chega lá, a coisa acontece. É isso que vai acontecer com você se você seguir. Então, pra começar com isso, a primeira coisa é pegar o que eu tô te ensinando aqui e aplicar. Se você quer ir pro próximo nível, faz uma coisa. Aqui embaixo tem um link. Clica, que é o link da TRIA de MPP. A assinatura anual do Matemática pra Passar. Mas olha só. Eu tô falando com você aqui agora. Daqui a pouquinho, 11,59, vai acabar a pré-venda. Eu tô falando contigo. Pra você que tá assistindo esse vídeo. A pré-venda. Amanhã as inscrições vão continuar abertas. Mas aí vai pra venda e o valor vai aumentar. E o bônus 9 tá sensacional. Clica aí e vai lá assistir. E vê lá. Mas pode que quando acabar, vai agora logo. Mas vamos lá. Vem comigo. O time de futebol de salão deve ser escalado a partir de um conjunto de 12 jogadores. Subliei. Dos quais somente Pedro atua como goleiro. Então só o Pedro é goleiro. Quantos times de 5 jogadores podem ser formados? Ai meu Deus. Vamos lá. Vamos separar. Qual o total de jogadores que eu tenho 12. E o time, né? Vão ter 5. Só que olha só. Alguém é goleiro. Mas nesse caso só o Pedro que é goleiro. Como só o Pedro que é goleiro. Pra formar o time, o goleiro eu não vou ter problema. Então o que é que eu vou fazer? O total pra formar o time. Eu vou tirar 1. Vão ter 11. E no time não vão ter 5 vagas. No time vão ter 4 vagas. Correto? Ué, por que no time vão ter 4 vagas? Porque o goleiro já está definido que é o Pedro. E só ele que é o goleiro. Agora, preste atenção. Eu tenho que de 11 garotinhos, 11 meninos, eu tenho que escolher 4. E tanto faz a ordem desses 4. Porque eles têm que jogar. Correto? Então como tanto faz, é um problema de combinação. É uma combinação de 11 para 4. Chore de bola? É isso. Uma combinação de 11 para 4. Morreu. Tudo bem? Por quê? Porque tanto faz. Tipo, o Alessandro, Anderson, Dionísio e, sei lá, César. César, Dionísio, Anderson e Alessandro. É a mesma equipe. Então, tanto faz a ordem. É uma combinação de 11 para 4. Galera, combinação existe o quê? Existe uma fórmula. Mas no método LPP nós ensinamos uma sede. Eu vou te ensinar aqui. Mas se você quer aprender a ter uma aula de combinação, só de combinação, que eu botei o link aqui para você ver. Aqui no YouTube mesmo. Mas vamos lá. Para você aprofundar, quer chegar mais. Então, vai. Olha aqui comigo no canto. Aqui embaixo. Combinação de 4 para 2. Para você aprender o macete e não precisar da forma. 4 para 2, 5 para 2, 6 para 3, 8 para 4. Tá? Perdão. Galera, sempre que você for fazer a combinação aqui no método, você vai botar um traço. E você vai ter a parte de cima e a parte de baixo. Como é que você vai fazer a parte de cima? Está aqui. Combinação de 4 para 2. 4 abre 2. 4 abre 2. Aí você vai fazer 4 vezes 3. O que é o 4 abre 2? Você vai pegar o 4 e quem está antes dele. Então, em cima vai ficar 4 vezes 3. Tudo bem? O que é o 5 abre 2? 5 vezes 4. O que é o 6 abre 3? 6, 5, 4. Pegou? Você vem descendo. Pega o primeiro número e vem descendo. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. O que é o 8 abre 4, galera? 8, 7, 6, 5. Acabou. E assim vai embora. Se fosse... Vamos lá. Combinação de 10 para 5. Como é que ficaria? 10, 9, 8, 7, 6. Cara, faz no dedo que tu não erra. 10 abre 5. 10, 9, 8, 7, 6. Acabou. Tudo bem? Ó, aqui tem 2 em cima. Vai ficar 2 embaixo. 2 fatorial. Tem 2 em cima. Vai ficar 2 fatorial embaixo. Nesse daqui, ó. No 6 para 3. Eu tenho 3 em cima. É assim que é a parte de baixo, tá? A parte de baixo, você olha para cima e bota o fatorial. 3 em cima vai ficar 3 fatorial. 4 em cima vai ficar o quê? 4 fatorial. E assim por diante. E aí, para resolver, a gente resolve ali em cima. Tudo bem? Pegou o jeito da parada? Assiste a aula aqui embaixo que você vai ficar craque. Tu vai ver. Eu vou deixar isso aí. Eu vou apagar essas contas. Você dá um print. Vamos lá. Olha aqui comigo, ó. Perdão. Combinação de 11 para 4. 11 para de cima. 11 abre 4. Vai ficar 11, 10, 9, 8. Vamos lá? 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. Sobre. Tem 4 em cima. Fica 4 fatorial embaixo. E eu vou botar direto que 4 fatorial é 4 vezes 2, vezes 1, né? Então, vamos lá. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Churubau? Aí, eu vou simplificar. Olha para cá. Primeiro, eu posso fazer a conta. Você liga? 4 vezes 2 dá 8. Muito bom. E aqui também eu posso cortar. 9 com 3 dá 3. Então, a minha brincadeira fica 11 vezes 10, vezes 3. Pegou? 11 vezes 10, vezes 3. Isso daí dá 330. Morreu. Coloca o meu gabarito. Letra C. Marco V da vitória. Bora aprender. Show? Não deixa de assistir essa aula, não. Está sensacional essa aula. Você vai aprender muito e vai evoluir. Está bom? Vamos para o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Em um grupo de 10 deputados, 6 são do partido A. 4 são do partido B. Serão sorteados 2 desses 10 deputados eleitoramente. A probabilidade de os 2 serem do partido B é... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Aqui, você tem no partido A, você tem 6. No partido B, você tem 4. Está vendo? Como lá no início da aula eu te falei, você quer aprender a interpretar as questões e tal? Você já aprendeu a interpretar aqui. Como? Método 50. Só de ler, você já identifica. Todas as questões a gente já viu o que era para fazer. Só de ler. Ah, tem o A, mas Renato. Teve aquela da tabela que tu me deu a dica. Aí entra o método. Mas está tudo ali quando eu separei. Correto? Daí o total é 10, né? Agora vamos lá. Ele quer a probabilidade dos dois sorteados serem do partido B. Então, ele quer a probabilidade de ser B e B, né? Correto? Galera, entrando uma coisa. Probabilidade, provavelmente você estudou por aí. Ah, casos favoráveis, casos possíveis. Nada conta. Pode seguir se tu está feliz. Agora, se tu não está feliz, que provavelmente o que aconteceu, porque tu não conseguiu fazer. Se liga. É muito mais simples. Primeiro, você encarar que probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. Então, quando ele pede a probabilidade dos dois serem do partido B, ele pediu a chance dos dois serem do partido B. Segundo, para encontrar a probabilidade, você sempre vai fazer o que você quer. Para o total. Como assim o que eu quero para o total? O que eu quero? Que o cara seja do partido B. Quantos são do partido B aqui? 4, no total de 10. Acabou. Entendeu? Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Quantos são do partido B? 4, no total de 10. Vezes, por quê? Deixe-se anotado. Toda vez que apareceu o E, você multiplica vezes... Agora, pensa comigo. Um cara sorteado foi para o partido B. Então, preste atenção. Na primeira vez que eu fui sortear alguém do partido B, eu tinha quantos? 4. Quando eu chego na segunda vez, eu não tenho 4. Eu tenho só o quê? 3, porque 1 já foi sorteado. Concorda? E aí, ao invés de 10 no total, eu tenho 9 apenas. Tudo bem? Por quê? Já foi sorteado, vai descendo. 4 vezes 3 é 12. 10 vezes 9 é 90. Show? Agora, eu vou dividir em cima e embaixo por 6 logo. Que aí vai ficar 2 em cima e 15 embaixo. Show de bola? Está aí a minha resposta. Marco V da vitória. Ele é... Perdão. Então, de novo. O que eu quero? Que seja do partido B. O primeiro C do B, o que eu quero? 4 chances no total de 10. Agora, o segundo C do B. Pô, eu tinha 4. Agora, eu passo a ter 3 no total de 9. Multipliquei geral. 2 15 avos, letra... É... Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito, né? Muito bom aí. Espero que você tenha aprendido. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar tudo que eu te ensinei aqui e botar em prática. Porque não adianta nada você chegar aqui, já foi lindo, dar o like, não sei o que, eu aprendi. Tá, mas eu não quero só isso. Quero que você chegue aqui, dê o like, tudo mais, e coloque em prática. Porque você só vai conseguir aprender, transformar a tua vida, se tu botar em prática. Papel e caneta na mão, como diz o Marcão. Se você botar em prática, você vai aprender. É isso que acontece. Então, é isso que a gente quer. Tá bom? E agora, se você quer mais conteúdo, aqui estão minhas redes sociais. Troca o like, siga de volta. Do Marcão também, tá? E a do Matemática para passar, está na descrição. E a mensagem, ó. Essa mensagem eu achei sensacional. Eu não falhei, só descobri 10 mil caminhos que não era o certo. Cara, a gente nunca falha. Ah, eu falhei em tal coisa. Não, cara. Só descobri um caminho que não é o certo. Vai, muda e chega no certo. Entenda isso, tá? Eu adoro errar. Por incrível que pareça, eu adoro errar. Eu fico irritado na hora, mas é ali que eu aprendo. Não é verdade? Então, lembra. Você não falha. Você encontra um caminho que não é o certo. É isso. Você nunca falha. Você encontra um caminho que não é o certo. É corrigir o erro, engolir o choro e ir para a próxima. Choro de bola? Galera, muito obrigado aí. Toda segunda, aula para o TJRJ. Baixe o material da aula para entrar na nossa lista de espera do curso do TJ que a gente vai lançar. E se você quer uma assinatura anual, a assinatura serve para o TJ? Serve. Você vai ter que olhar. Ah, eu só quero fazer o TJ e ponto. Espera o curso. Perdão. Eu só quero fazer o TJ e ponto. Espera o curso. Pô, eu quero fazer o TJ, mas eu também quero fazer outros concursos. Eu quero aprender. Cara, clica aqui que a trade é para você. E, ó, aproveita, porque o bônus 9 está sensacional. E hoje, até as 11h59, está com menor investimento. Amanhã, o preço vai subir. Só vai ficar aberto até sexta-feira, as inscrições. Depois, só Deus sabe, quando vai abrir de novo. Valeu? Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu.